Passa a palavra ao próximo orador, que é o deputado delegado Remage. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Dr. Anderson. Trabalhamos juntos, uma felicidade de tê-lo aqui para esclarecer os fatos. É a primeira oportunidade que o senhor tem para se expressar sobre essas narrativas e trazer a verdade. O senhor está sendo responsabilizado sem ter responsabilidade. O senhor ficou preso por tanto tempo sem ao menos ter uma denúncia que impute crimes contra o senhor. Vamos destrinchar essas responsabilidades. Os decretos do Distrito Federal 39.610 de 2019, 40.079 de 2019, estruturam a segurança pública. Eles colocam que a responsabilidade da segurança pública é por integração, planejamento e coordenação. E ainda vedam que a segurança pública adentre a autonomia das forças de segurança das polícias. Em nenhum momento fala em emprego e execução operacional pela Secretaria de Segurança. Eu pergunto ao senhor, Dr. Anderson, qual o tamanho, qual a quantidade do efetivo policial operacional da Secretaria de Segurança do DF? A Secretaria de Segurança do DF não tem efetivo operacional, Dr. Ramagem. Ela atua coordenando e integrando as forças de segurança. Perfeito. Zero de efetivo operacional. Nenhum sob seu comando. Sem capacidade de emprego algum. Mas planejar, a Secretaria de Segurança tem competência. O senhor elaborou o protocolo de ações integradas. Quando foi e qual a extensão dele? Ele foi elaborado ao longo da semana, com os dados que iam chegando. Culminou com uma reunião no dia 6 pela manhã com todos os órgãos envolvidos no planejamento. E foi assinado por mim às 15h28 da tarde de sexta-feira, dia 6. Doutor Anderson, se as instâncias distritais e federais tivessem atendido ao plano de ações integradas da Secretaria de Segurança, teria acontecido o 8 de janeiro? Da forma com que o plano foi concebido, da forma com que está colocado aqui, com certeza não. O senhor registrou no depoimento à Polícia Federal ter frequentado o Palácio do Planalto por cerca de dois anos e conhecer a estrutura de segurança, que considera um dos prédios mais protegidos de Brasília, que estranha a facilidade com que os manifestantes invadiram e depredaram o Palácio do Planalto. O senhor confirma? Confirmo. Um dos prédios mais seguros do Brasil. Ou seja, o senhor não tem efetivo operacional nenhum, zero, só planejamento e gestão sem adentrar a autonomia. O senhor sabe qual é o efetivo do Batalhão da Guarda Presidencial e do Regimento de Cavalaria da Guarda Presidencial? Não, não tenho ideia. Eu elucido o senhor, doutor Anderson. Cada um desses batalhão e regimentos tem duas companhias. Cada companhia tem 200 militares, portanto um total de 800 militares. No 8 de janeiro eles só empregaram um pelotão de 30 militares, nem 5% do efetivo deles. De quem? Para todos. Isso é uma pergunta retórica, não é para o senhor? De quem foi essa omissão? O senhor conhece a Força Nacional de Segurança Pública? Ela é vinculada ao MJ, Administração Pública Federal? Positivo. O senhor tem ciência das atribuições da Força Nacional de Segurança? Positivo. Eu vou aqui elucidar para todos. Decreto 11.348 de 1º de janeiro de 2023. Estrutura do Ministério da Justiça. Artigo 26. A Força Nacional de Segurança Pública compete atuar na preservação da ordem pública, na incolumidade das pessoas e do patrimônio. Doutor Anderson, os prédios dos três poderes fazem parte da estrutura do patrimônio federal ou distrital? Federal. Nós recebemos ofício aqui, que nós fizemos o requerimento aprovado à Força Nacional para enviar com o efetivo mobilizado para a posse presidencial e para o 8 de janeiro. Na posse presidencial, 445 policiais militares. Para o 8 de janeiro, 296 policiais na Força Nacional. Alguém viu a Força Nacional trabalhando no 8 de janeiro? Auxiliando a Polícia Militar no 8 de janeiro? Não. Foram mobilizados e onde foram empregados? Doutor Anderson, o argumento central para a sua prisão foi a suposta omissão. Mas chegou ao nosso conhecimento, o ofício diretor-geral da Polícia Federal, no dia 7 de janeiro, véspera do 8 de janeiro. O diretor-geral da Polícia Federal disse, expressamente no dia 7 de janeiro foi realizada uma reunião na sede da Secretaria de Segurança Pública do DF. Com representantes da Secretaria, com representantes da Direção-Geral da PF, Diretoria de Inteligência da PF, Comando de Operações Táticas da PF, Polícia Militar definindo diretrizes, transmitindo conhecimento. Houve omissão da Secretaria de Segurança para o 8 de janeiro, doutor Anderson? Não houve omissão, deputado Ramalho. Como eu disse, o planejamento ficou assinado, ficou determinado, as diretrizes, as matrizes que cada um tinha que fazer ficou prontas. A Secretaria cumpriu com o papel dela. Muito bem. No ofício da PF, retornando ao ofício 05 de 2003, encaminhado ao senhor Flávio Dino, Ministro da Justiça, eles solicitam que o trânsito de veículos seja impedido para evitar maiores incidentes e atos de vandalismo. Esse impedimento de trânsito estava constante do seu planejamento de ações integradas? Estava sim, senhor. E foi cumprido. Foi cumprido além do que foi pedido. Eu digo que houve a previsão, o fechamento das planadas dos ministérios, fechamento do trânsito de veículos na via S1, na altura da Alça Leste, até a via L4 Norte, impedindo acesso aos planadas dos ministérios e ainda as vias N1 e S1. Então, senhor Anderson, está claro aqui que a incompetência, as omissões do 8 de janeiro não foram do senhor. O senhor, dentro da sua competência, o senhor executou o planejamento e fez diversas reuniões, inclusive com os entes federais. O senhor ficou preso por cerca de quatro meses, enquanto os ministros de Estado, o governo Lula, MJ e GSI, se encontravam no 8 de janeiro dentro de seus ministérios, assistindo de camarote, alertados previamente, dias anteriores do que iria acontecer, sem nenhuma providência, sem fazer nada. Nada. O senhor ficou preso, doutor Anderson, porque o senhor era o secretário de Segurança Distrital e havia sido ministro de Estado do governo anterior, do governo Bolsonaro. O senhor ficou preso para a prática de phishing expedition, para irem atrás de ilícitos que não haviam, que não se tinham qualquer conhecimento ou qualquer evidência. Doutor Anderson, essa é a triste realidade em que vivemos no nosso país, que se diz democrático, mas que tem claramente um vés autoritário, caminhando para uma ditadura, que empregam censura, criminalizam manifestações e perseguem a oposição democrática. Nós estamos aqui conseguindo trazer a verdade, o senhor nos auxiliando nessa verdade, para poder responsabilizar a todos por esses crimes que estão acontecendo. Muito obrigado.